Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso Redação ENEM, Competências, Estrutura e Estética. Aqui com vocês, professor Eliette Cássia. Essa é a nossa aula 4 e nós vamos falar da competência 3. A competência 3 do ENEM diz o seguinte, você precisa saber selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. E aí, o que acontece? O ENEM espera que você seja capaz, nessa terceira competência, de fazer uma argumentação lógica para poder defender o seu ponto de vista. E aí ele vai analisar como é que você faz isso, como que você fundamenta isso para comprovar aquilo que você está dizendo. E aí ele espera, então, que você use, para fazer essa comprovação dos seus argumentos, dados estatísticos, que você faça analogias, use metáforas, comparações, que você use estratégias de causa e consequência, enumerações ou citações para provar que aquele argumento que você está usando para defender o seu ponto de vista tem alguma validade e é aceito por todos. Certo? Então, nós vamos falar agora de estratégias de organização e argumentação para essa competência 3. E aí, o que acontece, então? O ENEM vai olhar como é que você faz a sua apresentação da sua tese, do seu ponto de vista, como que você escolhe os argumentos e como você sustenta isso. Então, é preciso que você faça uma apresentação da sua tese de forma clara, selecionando argumentos que vão comprovar isso. Lembrando que tese é o seu ponto de vista sobre determinado assunto. E eu já disse em aula anterior que, se você pega, por exemplo, o tema aborto, você é a favor ou você é contra, tá? A partir do momento que você se posiciona, você já está criando uma tese e aí você vai falar do seu ponto de vista sobre essa situação, problema levantado, ok? Então, o que você precisa fazer, além de apresentar a sua tese de forma clara? Você precisa fazer um encadeamento das ideias, tá? Parágrafo a parágrafo, mostrando informações novas, coerentes com o que você foi apresentando anteriormente, tá? Esse encadeamento de ideias também é responsável por tirar ou aumentar a sua nota. O seu texto precisa ter coerência, tá? Entre as informações que você apresenta no texto e a realidade, o mundo real. Você não pode falar de coisas que não pode comprovar e que não faça, que não seja coerente, que não faça sentido no mundo real, tá? E para fazer isso tudo, você precisa ter uma precisão vocabular. Por quê? Porque você só tem 30 linhas. Se você enrolar demais, você vai perder ponto, porque você não vai conseguir falar tudo o que você precisa falar em 30 linhas, tá? Então, é isso o que espero que você faça. Quais são as estratégias de argumentação que você pode usar para defender seu ponto de vista? Eu vou elencar aqui apenas três, que é as que eu acho mais fácil de fazer. Então, na estratégia de argumentação 1, para defender seu ponto de vista, você pode usar as causas e consequências, tá? E aí, você vai apresentar lá como estratégia de argumentação o que você, diante daquele problema, consegue entender como causa e como consequência, tá? Quais são as causas daquele problema? Quais são as consequências? Qual que é a possível solução para aquilo ali? Então, usando essa estratégia de argumentação, você pode fazer a sua redação ter um sentido e isso aqui é uma coisa simples de fazer. Outra estratégia de argumentação que você pode usar, mas para isso aqui você precisa de um conhecimento histórico, você precisa conhecer de história, você precisa estar ligado ao seu dia a dia e aos fatos, tá? É você fazer, usar a estratégia de alusão histórica, tá? Para isso, você precisa conhecer, ter um conhecimento de mundo grande. Isso vai demonstrar que você é foda, tipo assim, você está antenado, você está ligado. Por quê? Porque esse recurso, ele dá maior veracidade ao texto, tá? Que você está produzindo. E aí, se você souber comparar fatos do passado e do presente e elaborar uma reflexão crítica em relação ao tema, você vai conseguir impressionar o seu corretor. Isso aqui, se você começar a prestar atenção nas aulas de história, começar a prestar atenção no seu dia a dia, é bem capaz que você consiga fazer isso aqui. Isso não é algo difícil de fazer. Outra estratégia que você pode usar, além das causas e consequências, né, e da alusão histórica, são os argumentos de autoridade. Isso aqui também é uma coisa fácil de fazer e você vai fazer isso de que maneira? Você vai tentar comprovar a sua tese dizendo que outros especialistas também concordam com o que você está escrevendo, concordam com o seu ponto de vista. E como que você faz isso? Você faz isso através de citações, tá? Então, dependendo do tema, você pode usar citações de psicólogos, de médicos, de cientistas, de líderes políticos, tá? De algum artista famoso, de alguns pensadores, tá? De autoridade sobre o assunto abordado. E de que maneira você faz isso? Você pode fazer uma citação direta ou uma citação indireta. Lembrando que, se você escolher fazer uma citação direta, você precisa, na hora da sua prova, lembrar das palavras exatas daquele autor e você coloca essas palavras entre aspas. Mas, se por acaso, você lembrou só da ideia central daquele autor, né? Que dá para encaixar naquele problema levantado, você, então, vai fazer uma paráfrase, tá? Que é uma citação indireta, no qual você vai usar as suas próprias palavras para se referir, para fazer aquilo ali. Mas, vai citar o autor. E você vai tomar o cuidado de não alterar o que o autor falou originalmente. Fazendo isso, você consegue, então, fazer uma estratégia de argumentação usando argumentos de autoridade. Os pontos que são avaliados na competência 3 são os seguintes. Progressão qualitativa em relação ao sentido entre as partes do texto, tá? Progressão temática, que eles querem ver se você conseguiu passar de um ponto para o outro na sua discussão, tá? Então, a ordem lógica entre as ideias apresentadas é avaliado. A coerência e adequação do conteúdo do texto com o mundo real, como eu já disse. O encadeamento das ideias, parágrafo a parágrafo, apresentando informações novas, coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos. Ou seja, sem que você mude de ideia, né, constantemente. Você precisa de uma linha, você precisa mostrar linearidade, precisa mostrar que você está obedecendo ao tema e fazendo uma progressão temática. Como que é feita a pontuação? Se você for muito bom e conseguir fazer esse encadeamento de ideias de forma satisfatória, tá? De forma consistente e organizada, configurando que você é o autor disso, você leva 200 pontos, tá? 160 pontos se você conseguir colocar os fatos e as opiniões relacionadas ao tema de forma organizada com indícios de autoria. O que que é indícios de autoria? Sim, você não prova que você é dono daquela argumentação, entendeu? Você prova que tem, você pegou aqui e ali, mas você não é o autor daquilo ali, você não está conseguindo satisfazer esse quesito aqui como quem fez nos 200 pontos, tá? Então, isso é descontado de você. 120 pontos se você relacionar fatos ao tema, mas você fizer isso de forma limitada, tá? E você fizer isso usando os textos motivadores como base, tá? E seus parágrafos estiverem poucos organizados, as suas ideias estiverem poucos organizadas, sua nota já cai para 120 pontos. 80 pontos se você apresentar informações, né, fatos e opiniões relacionadas ao tema, mas de forma desorganizada e contraditória, tá? Lembrando que todos os corretores são treinados para poder pegar isso, ok? Então, fique esperto, vamos treinar até ficar bom. 40 pontos se você mostrar fatos e opiniões relacionadas ao tema, mas for incoerente na defesa dos seus argumentos e do seu ponto de vista, a sua nota é apenas 40 pontos. 0 pontos se você tiver opiniões não relacionadas ao tema e sem defesa do ponto de vista, ok? E se você for totalmente incoerente ou se você não conseguir demonstrar opiniões em relação ao tema, 0 para você, certo? Então, isso é o que eu tinha para dizer para vocês na competência 3. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Me siga no Unacademia CSL Cássia, avalie esse curso, compartilhe e até a próxima aula. Bye, bye!